Vou dar aqui algumas dicas simples caso você esteja com problemas na hora de ligar seu aspirador robô. A primeira dica, seu aspirador quase sempre, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Ele vem com essa proteçãozinha aqui na bateria. Essa proteçãozinha é pra impedir que a bateria envie a todo tempo energia pra placa. Isso porque fica no estoque, então não é interessante ficar enviando a todo tempo que desgasta a bateria. Então pra não haver esse desgaste enquanto está no estoque, tem essa proteçãozinha aqui. E quando você tira essa proteção, possa ser que a bateria mexa lá dentro. Ah, e lembrando, aqui é uma bateria, tá ok? Então é uma bateria recarregável de 3.7 volts que não pode ser trocada por uma pilha. Aqui é uma bateria especial pra esse produto que tem uma voltagem bem maior do que uma pilha comum, então não pode ser trocado. Então, continuando, quando você tira a proteçãozinha, pode ser que a bateria aqui dentro saia da posição. Então, simplesmente com ele botão ligado, você vai e dá uma cutucada aqui pra encaixar de novo a bateria. Aí normalmente já volta. Tem outros aspiradores que tem uma tampinha retangular aqui com um parafuso. Muito simples e ainda mais fácil. Você tira o parafuso, que é um parafuso simples de tampinha comum, de pilhas normais. Só que lembrando, não é pilha, tá? Só a tampa que é parecida. E a pilha é um pouquinho maior, um pouco parecida, mas enfim. Você tira a tampinha e dá uma mexida. Você sempre dá a mexida com ele ligado. Por quê? Porque aí, se tiver com mau contato, você vai mexendo e vai percebendo que ele vai dando algum sinal ou outro. Aí você fala, opa, deu um sinal ou outro aqui, é o encaixe que está errado. Aí você vai encaixando até que ele fique ligado a todo tempo ali que encaixou corretamente a pilha de novo. Aí você fecha, ou com isso daqui já tirado, já vai estar encaixado certinho. O trabalho é feito. Agora, caso você faça isso e ainda esteja tendo problema, ele não está ligando, vamos para o segundo passo. Com ele desligado, tá? Nunca pode carregar com esse botão apertado. Você tem que apertar aqui novamente e o botão tem que estar para cima, desligado. Você coloca para carregar. Aí vamos supor que você colocou para carregar, acendeu essa luzinha vermelha quando colocou para carregar, com o botão desligado, tá bom? Passou ali suas quatro horas ou desligou a luzinha vermelha aqui que demonstra que está carregado, você tira e tenta ligar. Aí você faz ali os procedimentos de encaixe na bateria, percebe que está bem encaixado, mas quando você aperta ainda não está ligando, sem preocupação. Com esse botão aqui desligado, você coloca o cabo para carregar novamente ali e agora aperta esse botão, liga e tira o cabo. Aí pode ser que volte a funcionar. Por quê? Porque aqui na placa, quando você coloca o cabo para carregar, às vezes ele fecha um circuito para não ter problema de queimar a placa ou algo do tipo. E quando você tira, pode ser que ele não abre esse circuito novamente e aí o produto não vai ligar. Então, você simplesmente faz isso que eu acabei de fazer. Coloca o cabo para carregar com ele desligado. Sempre que para carregar, é com ele desligado, tá? Você só vai colocar, vai apertar para ligar com ele, com o cabo ligado, quando tiver esse problema de não ligar. Aí você coloca, você com ele desligado, e liga ele com o cabo ainda conectado, que eu acabei de demonstrar, e tiro. E normalmente ele já vai voltar, tá ok? E aí